Um quadrinho muito interessante que segue desconhecidíssimo aqui do Brasil é Le Té Diabolique, quadrinho francês, publicado em 2015, com roteiro de Thierry Smulden e desenhos de Alexandre Clerice. Como vocês podem ver, eu tenho uma tradução para o inglês, Diabolical Summer, lançado pela IDW. Esse quadrinho aqui ganhou uma série de prêmios, ganhou a Anguleme, um prêmio específico para histórias policiais, ganhou um prêmio dado pela FENAC, ganhou o prêmio em Quebec, no Canadá, ganhou o prêmio em Munique, na Alemanha. Portanto, só por isso aí já valia a pena a gente dar uma conferida. Mas vamos lá, sobre o que é Verão Diabólico? Bom, é difícil sintetizar. Eu vou começar falando da estrutura dele. Ele tem, num primeiro momento, ele é feito como se fosse uma adaptação, uma fake adaptação, porque não é de verdade, de um romance escrito pelo protagonista da história, que é o Antoine Lafarge. E ele, supostamente, lança um romance, em 87, que conta o verão dele de 67, ou seja, o verão dele de 20 anos antes, que seria o verão que mudou toda a vida dele. Isso eu não estou dando spoiler, porque ele fala isso logo no começo do Gibi, nas primeiras páginas, que é o verão onde a vida dele virou de ponta cabeça e ele nunca mais viu o pai. O pai dele é um engenheiro, mas é um engenheiro muito esquisito, né? Porque, assim, é um engenheiro que se porta de um jeito todo muito discreto, tem uns conhecimentos que não são muito típicos de um engenheiro, sabe quem é um espião russo lá, que ele fala, aquele cara é um espião russo. Tem conhecidos ligados com embaixada, ou seja, tudo dá a entender que o pai dele é um espião, né? E ele começa a sacar isso, né? Inclusive, não só ele vai sacando isso, como um amigo dele, que também é um cara muito suspeito ao longo da história e tal, enfim, não estou tentando poupar vocês, aponta isso para ele. Mas, assim, tem uma série de outros personagens coadjuvantes, é uma trama realmente muito rebuscada, muito intricada, ou seja, é uma excelente, excelente história de espionagem. Passado esse primeiro estágio, onde ele termina, onde termina essa adaptação desse verão diabólico, no qual ele perde o paradeiro do pai e ele não sabe onde o pai parou, o quadrinho tem uma segunda parte, que é a repercussão do romance dele, ou seja, depois que ele publicou esse romance, começaram a surgir notícias de onde é que o pai dele foi parar e tal. Aí o quadrinho segue com essa segunda parte, que seria, então, daí não mais uma adaptação desse romance, mas um adendo, que é a parte 2, a máscara cai. Essa parte 2, que se passa já nos anos 80, diferentemente da primeira parte, como vocês vão ver aqui, que tem cores bastante quentes, bastante vivas, e esse traço um tanto infantil, a segunda parte, as cores são mais frias. O traço ainda é o mesmo, se mantém essa identidade visual, visual, mas aqui se perde muito desse colorido, dessa intensidade, até mesmo das curvas, porque uma coisa muito interessante é que esse quadrinho aqui não é necessariamente um culto à nostalgia, que é um troço que eu tenho criticado muito aqui no canal, eu não tenho paciência com esse tipo de coisa, não. Mas ele é uma maneira de você pensar o que foi os anos 60, esteticamente. Então aqui você tem a reprodução daqueles arabescos tão bonitos que o Jean-Claude Forrest da Barbarello, o Gui Pelaerte da Jodelli trabalhavam, pode ver nessa página aqui, nessa outra, pop art aqui pegando pesado, e obviamente a figura do Diabolique, que está inclusive no título, aparece aqui como uma figura central para se pensar o que foi os anos 60. Mas por que o Diabolique? Eu vou tentar de novo refletir aqui e comentar a força desse quadrinho sem dar spoiler. Bom, Diabolique, personagem Diabolique, quem não sabe, é um personagem criado em 62 pelas irmãs Angela e Luciana Jussani e ele foi criado no mesmo ano que saiu o primeiro filme do 007, com o Sean Conner, que é o satânico Doutor No. Então assim, o que o filme, o quadrinho, perdão, mostra, e isso é muito bom, é que a década de 60, e quer mais coroa aqui, quem me assiste aqui mais coroa vai concordar comigo, a década de 60 viveu, curtiu muito a espionagem. Era um tema recorrente, teve inclusive diversos derivados, 007, paródias, etc. E 007 e Diabolique, 007 também aparece aqui, mas aparece como um dublê fazendo um filme, inclusive ele morre no acidente. O 007 e Diabolique representam as polaridades do que essa espionagem era no imaginário, no imaginário ser cientista. Então, enquanto que o 007 era uma figura um tanto solar, essa espionagem romântica, galanteadora, bela, contemplável, o Diabolique, que é esse cara, esse cara sórdido que se veste de preto, quase um ninja, mas tem esses olhos quase que femininos, não é à toa que foi criado por duas mulheres, ou seja, ele tem quase que uma vingança nesse sentido desse machão que o 007 é quando ele tem esses traços mais femininos, porque tem o Diabolique é um cara extremamente perverso, então ali você tem o contrário, não tem nada de muito romântico no que ele faz, pelo contrário, o que ele faz é horrível, ele é muito habilidoso, ele é tão talentoso quanto o 007, mas tudo que ele faz é monstruoso. Inclusive, o Diabolique deu origem a essa onda dos fumetinérios, quadrinhos negros italianos, de vários personagens com K, criminal, satanique e tudo mais. Então, o que o Verão Diabólico mostra é que essa polaridade, a gente pode fazer até uma correspondência com Nietzsche, quando a gente pensa o Apolíneo, essa figura solar e o Dionisíaco, essa figura delirante, essa figura de embriaguez, de delírio coletivo, que é o Dionisíaco, como que elas explicam uma sociedade, ou seja, uma sociedade ela sempre carrega em si essas polaridades. E os anos 60 viveram isso. E aí, essa polaridade é a maneira como o Antônio tem de tentar entender o pai, ou seja, o pai dele, que ele descobre, a gente vai descobrir ao longo da história ser um espião, é o 007 ou é o Diabolique? O pai dele vai transitando, conforme ele vai tentando descobrir, vai tentando montar o quebra-cabeça da figura do pai, a gente vai indo nesses polos. Então, essa grande reflexão sobre os anos 60, sobre espionagem e sobre a importância, a significância, a relevância tanto do 007 quanto do Diabolique, conseguindo fazer, inclusive, um link entre os dois, faz esse quadrinho algo muito interessante, como até mesmo um tratado, um estudo sobre esses arquétipos dos espiões, dos mascarados, desses homens sedutores e habilidosos e misteriosos, e do que que eles são capazes e até que ponto eles nos são atraentes e até que ponto eles nos são repulsivos. Isso na perspectiva de um rapaz crescendo e tentando, enfim, lidar com esse tipo de consciência. Acaba, portanto, sendo um reflexo do próprio leitor se tornando consciente desse tipo de coisa. certo? Eu acho que não tem mais muito que eu possa dizer para tentar convencer vocês do porquê que esse quadrinho é bom e encher o saco mesmo, assim, para que vocês cobrem aí das editoras de preferência de vocês, para que isso seja publicado no Brasil. É um quadrinho excelente, não tem muito mais o que acrescentar, se eu falar mais eu vou começar a estragar um monte, tá? Realmente, aqui é o caso de um final surpresa atrás do outro e eu garanto para vocês que as últimas páginas é daquele tipo de quadrinho que você diz assim, sabe? Não, realmente, ele te tira o chão e aí tudo isso que eu falei para vocês cai como uma ficha, assim, toda essa reflexão, todo esse raciocínio, ele se arredonda e de uma maneira brutal. Certo? Fica a recomendação, segue a gente aqui, se inscreva no canal, compartilhe, segue lá no Instagram, arrobaquenessarjeta, valeu!